O nome é o David Pedro, o Miguel Bravo, dois portugueses ali. O Miguel Bravo agora a tentar apanhar este grupo, peço-vos desculpa. Em grande espírito o Miguel para nos apanhar. E quando eles e elas passarem pela meta, faltam oito voltas. Quando elas passarem pela meta, faltam nove voltas. Nós passaremos 27, faltam 27 quilómetros. Ainda não chegámos à meia maratona, mas por tempo que tivemos, que a chuva tivemos, eles estão a fazer um ritmo impressionante. Três pessoas da Powerslide, Bart Swings, Jason Suttles e Felix Ryan. Dois belgas, um alemão. O nosso portugueses, António Edgar Perretas, do CDR Santonense, está lá. E o Indra Medard, atleta da Mane Skating Team, está lá também. Cinco favoritos, vou pôr o Natónio Edgar Perretas nesse grupo. Cinco candidatos à vitória. O grande candidato é o Bart Swings. Ganhou aqui o ano passado. Nas senhoras, seis atletas, qualquer uma delas pode ganhar. Uma candidata já ficou de fora, a Vanessa Wong, já não está naquele grupo. Vamos ver o que é que acontece. Adriano. O sol, o João, tu escolhaste a festa. Ah, apesar de Deus, irmão. Eu ia falar mesmo do sol. E agora, Adriano, e isto para quem colocou rodas para chuva? Vai influenciar alguma coisa? O princípio que eu estou na mulher, não é? O princípio que eu vou na mulher, João. Mas sim, agarra mais. Portanto, em caso, se seco de compactamento, se algum atleta decide não usar rodas para chuva, vai ter vantagem. Se secar compactamente, as rechas que sejam. O que é que é que achas que sejam? Se a secar é um músculo. Os ídios vais ter isso a acontecer. João, pessoas com uma experiência que eu dizem que... Fuga! Fuga dos homens, João. A nossa frente. Felix Gaiman a fugir. É o índio da verdade, mas tem que ir buscar. A PowerSlide não vai trabalhar com ele buscar. Vamos ver se o Felix consegue. Felix Gaiman, break away now. And no more, no more. Amazing work in the pursuit by Inde Medard. And now is Bart. Bart, 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 break away from Bart. Amazing race. Felix tried. He didn't make it. And Bart wins now, ladies and gentlemen. Again, in Badeira, alone, in the league. Agora, em português, o Felix, a PowerSlide, que é que eu estou fugindo. O Indra, a Mariana e o Pascal, assim que o apanharam, o Bart, que é que eu estou fugindo também. Diria que deviu, mas agora já vamos ver a passagem pela reta da meta. Mas que está com esta maratona, está a ser. Para mim, graças a ti, Diria. E a ti, João. Não, estás muito em que você é chamado mesmo. Eu gosto muito de Maratona. Eu gostava mesmo. João, conseguiu ou não? O Indra está com ele. Não, o Indra já não está com ele. Bart Swings, sozinho. Sozinho. O Indra brincou agora mesmo de ir atrás. Mr. Bart Swings, uma salva de palmas para ele. Na Madeira, segundo ano consecutivo. Sozinho. Eu acho que é caso para dizer, Swings or Wings. Swings on Wings. E Indra, Indra Medard, on the pursuit with Jason Suttles, Felix Skagen and Antonio Preuters. And now. Two persons in each group. Nobody is together. And to be a different place from now on. Adrien, eu não sei o que aconteceu com o Marco Lira. Mas parece-me que o atleta Maderense não está a se sentir muito bem. Parece-me que não está no topo das suas capacidades físicas. Apareceu aqui na liga da meta com alguns adversos. O Miguel Bravo já apanhou o grupo dele. Atenção, atenção patinadores, atenção patinadores. Atenção, skaters. Uau. Uau. The ladies now. Gabriela Vargas. Marrino Balaná. Be careful ladies. Be careful. Mas senhoras João, está tudo igual. Temos a Gabriela Vargas. A Marrino Balaná. Temos a Aura Quintana. Temos a Silvio Benut. E a espetáculo no Fruchal. Espetáculo no Fruchal, João. Temos uma vergonha de freestyle neste treinador, não é? Adrien, para já, imagens aéreas, então. Tá a vir do ano, está a torcer. Nesta Maratona Internacional do Funchal Swings on Wings Não, o segundo grupo dos homens Vamos ver como é que está aqui atrás Temos roller play David Pedro Temos Miguel Bravo O Stefan Durschmidt O atleta dinamarquês está ali também Parece que vai vestir neste duplo também Eu vou ter que deixar muito ao lado Mas o Stefan fez um grande torneio Só para estarmos no meu modelo Ao longo dos últimos 3 dias Fiz um grande torneio o Stefan Stefan Durschmidt Dois homens É verdade, eu gosto muito do nome Schmidt Eu gosto que ele seja dinamarquês Vou ter que falar bem no dinamarquês Adoro no dinamarquês Já corriste ao meu maratona Andei naquele lado Os meus patrões são dinamarquês Ok, fizeste muito bem Só para garantir o teu emprego Quando voltares Ao continente português Ao continente português Também é o continente europeu, não é? Também é o continente europeu Já falamos disso, ó Estás na costa de África Estás na costa de África Atenção Adriano Há ali muitos movimentos Como conseguimos ver através das imagens do live stream O Part Swings O Part Swings lidera e vai passar novamente aqui Junto à zona onde nós estamos Para já acompanhar Estão a ver nos livrões Part Swings Os terceiros, segundos, terceiros e quartos classificados Também são na equipa Do Part Swings João Não é aceita nem senhores por ser portugues Mas que grande maratona do António Edgar Freitas O Santanense E passou por ti O Part Swings Tu que fazes parte do clube de fãs Eu faço parte do clube de fãs, sim Era lindo Há para a história de chamar-nos sobre o clube de fãs Mas agora atenção Porque o colega de Part Swings O Felix Riemann Vai em segundo lugar e vai tentar também chegar-se à frente Pela segunda vez Escuta a tentativa de clube de fãs O Jason mais uma vez é controlado O Jason deve estar forte Se a gente fica para trás A trogancia dos aeroportos da Madeira, não é? A Powerslide quer mesmo o primeiro, segundo e terceiro lugar, João Powerslide a mostrar aqui todo o seu power Podemos dizer assim Conseguir chegar à frente Com três dos seus atletas Três atletas de fenômeno mundial Podemos garantir aqui Que estão a assistir Ao topo máximo Da patinagem com Bad Swings Jason Suttles E também Felix Riemann Cadê? Também nas imagens agora começam a aparecer O clube dos femeninos Ainda muito coladinho Que não estão Perdidos como o clube dos homens Vocês são candidatas juntas, não é? Vamos contá-las É se contigo aos homens Não vai ser os homens de toda a gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A parte daquita Senhor Catometo Puxal, batam palmas, Mr. Swings Swings on Wings Bate mais uma vez aqui A passar sozinho E para já Já leva o tempo de 33 minutos E onze Esse é que está a fazer o tempo de imprensa 33 minutos e onze segundos É o tempo que já O Felix foi apanhado, João Hidra Werner, Jason Suttles, Felix Reiner E António Amigato E esta é a forma dos homens Marcos e mais quatro da perseguição Vamos ver as senhoras A vencedora do Metcaller de Masters passou agora, a menina Lopes João, são as senhoras, não são? Vamos ver Vamos ver A meta dentro de instantes Adriano O segundo botão dos homens que chega E continuamos a ter o Stefan Durschmidt Da liderária Segura O Miguel Braves está lá Não sei se se visse o David Pedro Está lá, está lá o David Pedro também Dois portugueses lá Parece que devemos Funchal Vá dão palmas a quem passa Passa um garulho E aí vem elas Adriano Vão passar da linha da meta Marim Balamã Stine Banduts Aura Quintana Gabi Vargas André Canha Margarida Sousa Seis, seis jovens Cinco dos homens Margarida Sousa Margarida Sousa Margarida Sousa Margarida Sousa Margarida Sousa Margarida Sousa O grupo de partidadores vai passar para aqui.